Fala rapaziada beleza? Bom dia quem está bem vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu estou aqui novamente com uma série de Pokémon GO E meu, eu consegui pegar aquele PokéScope aqui de casa Muito da hora, tipo o GPS meio que bugou e eu consegui pegar ele, tá ligado? Consegui pegar duas PokéBolas, algumas Great Balls e tudo mais Muito da hora, muito da hora, muito da hora mesmo Deixa eu dar uma olhada Ali na prefeitura eu estou com alguns Lures, sim, está com um Lures na prefeitura Então eu vou lá agora, porque eu vou descer e vou lá na prefeitura Ver o que eu consigo pegar Eu estou com alguns PokéMons para evoluir, estou com bastante coisinha até, ó Deixa eu ver aí Aqui, ó, estou com Golbat, com Jotun, Paracet, Dothrill, Snorlax E vou ali na prefeitura agora, ver o que eu consigo pegar Espero que faça alguma coisa de bom Está com três Lures lá Então eu vou lá, eu queria fazer aquele teste do caso, mano Ver que tipo, o Lures funciona certo daquela forma Mas eu não sei, né? Então eu vou ali, vou ver o que eu consigo pegar Se eu não consigo lá, eu vou pegar o carro depois Eu vou ali a pé mesmo, porque meus ovos estão quase chocando E eu quero que meus ovos choquem Opa, o Mad Carpa? O Mad Carpa, o papai Olha aí Boa Nossa, isolei Calma Isolei de novo Nossa, isolei de novo Beleza, agora foi Agora foi, vamos lá Um Ah, mano Olha o Mad Carpa Nossa, mano Ah, mano Agora foi, agora foi É, é, é Um Um Dois Três E mais um docinho de Mad Carp Uhuuu Uhuuu Boa, 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 boa Estou com quase 100 doces de Mad Carp E isso vai ser muito bom para o nosso Gara Doce, né? Então, beleza Eu vou ali agora, ali embaixo Estou quase por o level 13 Estou ao level baixo Tenho que ruxar uns leves Hoje eu vou comprar, provavelmente, o que é? Que licença, pokebola Essas coisas todas que estou precisando Isso aí Então, eu vou ali na prefeitura Quando eu chegar lá, eu volto E o nosso Vacha Vamos ver Vamos ver de que vai vir Alguma coisa boa Alguma coisa boa Alguma coisa boa Vai, vai, vai Show Um podio egg Andei 5km Foi uma bosta de um podio egg Ah, mano, eu desisto da minha vida Ai, desisto, sério Estou chegando já da prefeitura Vou ver por aqui, ó Ah, mano Olha o egg, mano Sério, isso Galera, olha o que eu comprei aqui Uma história, eu não tenho uma, mas Uma história ainda Mostra o lado dominou de peito Vamos ver Entra, 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 onde tu vai? Um Ah, mano Asberga, vai Agora vai Foi mais Bora lá, entra Entra, entra, entra Um Dois Três, entrou Boa Eu não tinha a história Não tinha Boa 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 Boa, boa, boa 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 E cheguei aqui, onde estão os meus Tão Que vindo Aqui? Tem bastante gente jogando Vai ficar Vai ficar Vai ficar show Chato pra caralho Boa Boa Pegamos mais tarde Nós começamos bem Chegamos bem no Loura Eu vou ficar aqui um pouco Tem uma galera aqui jogando Vamos ver o que eu consigo pegar aqui Nesses Pokestops aqui Que eu preciso formar um pouco de Pokébolo Bom galera, saí dali onde eu tava Pegando Pokémon e tudo mais Eu peguei dois Pokémons que eu não tinha Foi um Meow e um Koffing Agora eu vou ali pra casa Deixa eu ver Opa, vamos ver esse ginásio Se dá pra ele batalhar É só um vapor meu Eu vou ali Eu vou ali batalhar com esse ginásio Vou Vamos ver É aqui na frente já Eu vou ali batalhar com esse ginásio Mas eu bati Meu Deus Outro carro passando Eu vou ter sério que eu tenho aqui do ginásio Na moral É só um vapor meu Level 1.000 Level 7.1 É de boa até Já tenho que atravessar aqui agora Meio de ser atropelado Ó Vou ficar bem na frente Olha Eu espero que eu não tenha roubado É um lugar bem perigoso É um lugar bem perigoso É um lugar bem perigoso pra ser roubado Mas eu peguei dois Meow Peguei dois Meow E peguei um Koffing Então foi bastante bom até É um lugar bem perigoso Vou ver se eu quero agora Vamo lá 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 eu vou pegar esse ginásio mano, se o cara acha que esse ginásio vai ser dele, vai ser meu vai ser meu vai ser meu, você vai ver se não vai ser meu nossa mano, eu tô com medo mano, aonde eu tô, tem lugar sininho aí põe o Snorlax é isso aí mesmo, vai, gol vamos lá, vamos lá, vamos lá ah mano deu erro gol ah mano vai, vai, vai tô desistindo, tô desistindo, sério eu vou um pouquinho mais perto, se não der eu vou pra casa mas agora vai vai, 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 vai toma, 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 mata, 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 mata vai, vai, paracete vai que a gente tá num lugar meio ruim aqui, filho o cara roubar nós aqui é facinho, facinho tá, agora de outro nossa, agora você tá ferrado agora é meu, agora é meu, agora é meu, agora é meu, boa, vai vai vai, 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 nossa matei, boa, é nossa é nosso, boa boa agora eu vou pôr aqui algum Pokémon vou pôr o Snorlax aqui boa esse rado é meu, 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 meu Eu vou aqui no Shopping. Colete. Boa. Boa. Conseguimos pegar nossos primeiros de nada aqui. É em vídeo. Boa, galera. Boa, boa. Agora eu vou pra casa. Não foi tão produtivo hoje. Eu não vou... Eu vou... Por aqui. Vejo lá por cima. Não vou por aqui. Vou pelo lugar mais perigoso de roubarem o meu celular. Pessoal. Pessoal. Nossa, quase caí no buraco. Meu Deus. Então tá. Eu vou pra casa agora. E... daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto. Eu volto pra vocês alguma coisa. Eu tô com minha bag lotada. Só vou comprar uma bag nova. Mas é isso aí. Daqui a pouco eu volto, galera. E falo com vocês. Amorou? Olha que olhar sinistro que eu tô. O que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo da minha vida? Bom, cheguei aqui em casa. Eu vou fazer uma coisa aqui. Oh, tem um Psyduck. Ó. Pokémon. Se eu vim aqui no Eevee. E colocar aqui, ó. Ra... Raider. Ah, eu preciso de doce de Eevee. Hello Dark, my old friend. É, cara. Não tá fácil. Hum... Deixa eu ver aqui no Psyduck. Vou dar um Power Up nele. 14. Vou dar mais um Power Up nele. Uhum. Vou deixar pelo menos com 350, vai. Beleza. Agora eu vou dar um Evolve nele. Vamos lá. Vamos ver quanto que ele vai ficar de CP esse Goldock. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Beleza, e Goldock? Quanto de CP? Será que pelo menos dobrou, mano? 700? Beleza, Goldock não tinha na Pokédex. Agora tenho. Ah, 800 CP pelo menos. Gostei, gostei. Gostei, ele ficou um Pokémon mais forte. Nossa, mataram o meu Snorlax. Mentira. Nossa, que bom de filho da mãe. Vou pegar aquele ginásio depois. Vou passar ali pra pegar ele. Vou, 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 vou. Tá. Itens. Vamo relar aqui meus bichinhos, né? Vai, vamo relar meus bichinhos aqui. Vamo relar meus bichinhos aqui. Vamo relar meus bichinhos. É isso. Beleza. Bom, espero que vocês tenham gostado então, galera. Faltam três quilômetros. Eu vou sair com um carro daqui a pouco. Vou carregar meu celular que tá acabando a bateria. Mas espero que vocês tenham curtido. E se você gostou, já sabe. Deixe aqui o like. Nossa senhora. Passou um Jeep aqui agora. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Já sabe. Deixe aqui o like favorito. Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram, meu Snapchat. Não moram? Então é isso aí galera. Um beijo pra vocês. Um abraço. Um abraço.